O meu nome é Artur Xambel e estou aqui a apresentar um projeto que é o Ars Ruris. Um projeto que surgiu da necessidade, que foi detetada. No mundo rural existem dois paradigmas cada vez tão mais subjacentes, que é a mão de obra, que escasseia, e o tempo. O projeto de Ars Ruris vem com o matéria estas duas valências, que é, por um lado, permite-o profissionalizar certos aspectos, como, neste caso, a sua produção agrícola, alimentar e hidratar os animais. E, por outro lado, permite também monitorizar os seus estados. Se foram predados, se falta algum, se roubaram. Este projeto encontra-se atualmente numa frase inicial, isto é, numa fase de proto-equipagem, em que nós estamos a adaptar todas as valências aqui ao que o senhor agricultor, nesta terra das terras do Sobral, nos pediu. Nomeadamente, nesta primeira fase, alimentar e hidratar e vigiar os animais à distância. Além disso, este sistema, isto tem uma grande vantagem, é que é um sistema customizável e moldável, isto é. O que está aqui adaptado pode ser a outras espécies e a outros tipos de explorações agrícolas. Não se limita só a que estes portos, é um sistema adaptável. A GlobalBit, com o seu projeto Ars Ruris, candidatou-se ao prémio de caridade de agrícola, porque sentimos que somos um produto inovador. Portanto, enquadramos no que é pretendido pela caridade de agrícola. E, por outro lado, pretendemos operar muito no mundo rural e, por não, então, a caridade de agrícola é um bom instrumento.